Não imaginei que a Apple tomaria essa iniciativa, mas ao mesmo tempo é algo que me deixa um pouco preocupado Inclusive eu quero a sua opinião sobre esse assunto que vamos tratar aqui no vídeo Vai deixando aqui nos comentários à medida que você for escutando o que vou falar aqui pra você, né? Então, a Apple vai permitir agora de maneira oficial que reparos no iPhone sejam feitos utilizando peças usadas Evidentemente que são peças genuínas, originais, porém peças usadas E é aí que mora o perigo quando se trata de Brasil, né? Essa atualização na política de reparos da Apple está prevista pra ser colocada em prática agora no próximo semestre de 2024 E tem, teoricamente, o objetivo de tornar mais acessível o reparo de iPhones utilizando peças genuínas, né? Porque essas peças realmente são caras e aí o pessoal recorre ao mercado paralelo, né? De peças não originais pra fazer esses reparos e aí você pode ter uma série de problemas Mas se você tá empolgado é bom diminuir um pouco a empolgação, viu? Porque esse processo, essa política nova de reparos que a Apple pretende implementar só está válida a princípio a partir do iPhone 15 E somente pra três componentes, telas, baterias e câmeras Mas a Apple enfatizou que no futuro também vai ser possível substituir desta maneira, utilizando peças usadas Os sensores de Face ID e Touch ID dos iPhones Atualmente quando um sensor desses de Face ID, de Touch ID, sensor de biometria do iPhone precisa ser substituído A Apple exige que seja feito um processo de emparelhamento de dispositivos que seria você atrelar a nova peça, né? O sensor do Face ID ou do Touch ID na placa lógica do iPhone Atualmente quando um sensor desses de biometria Face ID ou Touch ID precisa ser substituído no iPhone É necessário fazer um processo de emparelhamento de dispositivo É um processo que a Apple criou justamente pra criar uma camada de segurança pra esses sensores de biometria No qual, teoricamente, só assistência técnica consegue fazer Porque precisa atrelar o serial da nova peça com a sua placa lógica Então, quando você vai numa assistência independente, normalmente eles não conseguem fazer isso Se quebra o Touch ID ou alguma coisa do tipo Eles só trocam o botão físico, mas não conseguem fazer funcionar a biometria Porque precisa justamente desse processo Que, teoricamente, só é possível fazer nas autorizadas da Apple Porque eles usam um software interno pra fazer isso E quando você substitui uma peça do seu iPhone por uma peça que não é genuína Não é original ou é usada, pelo menos até então Você recebe um aviso no iOS dizendo que o iPhone não foi capaz de identificar aquela peça Quando você vai nos ajustes do iOS pra ver tela, bateria, essas coisas Ele mostra um aviso dizendo que não pode verificar se aquela peça é genuína Pelo menos na parte de peças usadas agora É a tendência de que ele consiga verificar essas peças Fazer a calibração, a leitura dela Pra que essas peças funcionem corretamente Mas até então, Touch ID e o Face ID continuam com o aviso E continuam sem funcionar caso não seja feito o processo do emparelhamento Que até então só é possível fazer na autorizada Agora é que vem a parte preocupante, né? A parte de iPhones roubados, né? A Apple afirma que vai ter um sistema de segurança Pra que essas peças de iPhones roubados não sejam compatíveis Não funcionem ou tem alguma limitação nesses iPhones Ou seja, se você pega um iPhone que vai ser o doador de peças E aquele iPhone estiver no modo perdido Ou estiver com bloqueio de ativação Ele pode ter sido perdido de fato, pode ter sido roubado E esses componentes que oficialmente funcionariam em um outro iPhone Podem ter a sua funcionalidade limitada Ou podem até mesmo não funcionar O grande problema é que a gente sabe que volta e meia consegue burlar esse tipo de coisa, né? E aí é que eu quero o seu comentário e sua opinião Você acha que isso vai dar certo no Brasil? O mercado de iPhones usados? Porque uma coisa é você comprar um iPhone que, por exemplo, está com a placa estragada, né? E aí você tira aquelas peças ali e coloca em outros aparelhos Mas você comprou um iPhone com procedência Um iPhone que não foi roubado nem nada disso Comprou porque ele estava estragado e você aproveita as peças dele Isso aí é uma coisa Agora a outra é quando você pega um iPhone que você não sabe a procedência dele Pra desmontar, pra trocar as peças É aí que eu falei no início do vídeo que mora o perigo, né? Coloca a sua opinião aqui nos comentários Vamos criar esse engajamento aí e compartilhar cada um a sua opinião Mas quando essa peça for inserida em um outro iPhone Vai ficar registrado Então no iOS vai ter um registro de peças que foram substituídas naquele iPhone E se aquela peça é usada e foi colocada ali no dispositivo Vai ter um histórico disso também E por hoje é só Você que não é inscrito no canal Aperta o botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever que é de graça Você que já é inscrito, não esquece de dar o joinha E você que é membro, muito obrigado por essa força Vou ficando por aqui, um grande abraço E até o próximo vídeo, valeu!